Decore traz um projeto maravilhoso de Luana Milani e Ricardo Panhano. Um projeto com tons neutros e muita sofisticação. É agora pra vocês! O projeto aqui nesse apartamento partiu desse painel, que ela queria um painel de mármore na sala, ocupando essa parede toda. Então foi o início, que ela queria trabalhar tanto com mármore, com o dourado junto. Então foi o start pro projeto. Ficou maravilhoso! Aqui, nessas poltronas também, Luana, você também trouxe um toque do dourado. Sim. Pode ver aqui, ó, na poltrona, ela tem toda a parte de armação dela no dourado. E aí ela tem um tecido claro no cru, no barbante, né? Que é esse tecido que a cliente quis. Aqui também você trouxe um painel super bacana, que você já traz aí um pontinho de cor com nude. Sim, aqui a gente trabalhou um nude, que é um tom, dá um tomzinho, mas ainda é um tom neutro. E trabalha essa delicadeza da cliente, que é muito importante personalizar o projeto, Lelinha. É isso aí! Agora, gente, falando em personalizar esse balcão. Luana, olha esse balcão! Meu Deus! É um projeto inteiro que traz suavidade com muita personalidade. É verdade! Esse balcão também foi um ponto que a gente passou desde o início do projeto pra ela, que a gente falou assim, ó, vamos fazer um balcão iluminado, que vai ficar luxuoso e ainda delicado na sua varanda. Aí ela falou assim, iluminado, eu vou iluminar ele a cinco faces, você vai amar. Então você pode ver que tem o tampo e todas as laterais dele iluminado. Gente, é maravilhoso isso! O grande desafio durante a execução dessa ilha foi que o cliente queria que ela fosse iluminada de todos os lados. Normalmente a gente executa ela deixando um dos lados sem iluminação. Então aqui estão os quatro lados, mas a parte superior. E isso foi um desafio porque a gente não pode aparecer sombra das placas de LED que são colocadas dentro dele. Então o resultado ficou muito bom e a gente realmente conseguiu não ficar com nenhuma sombra na bancada. E junto você também traz aí uma mesa de jantar, tudo em tons neutros. A gente vê que é um, realmente é um projeto que traz aí funcionalidade, porque a gente vê que todos os ambientes aqui são pra serem usados. Isso mesmo, né, Linha? E com beleza, com sofisticação. Isso. Importante a gente ressaltar que aqui nessa sala a cliente já tinha a mesa e a gente aproveitou e pegou na castelo as ponteiras da mesa e o sofá a gente compôs com poltronas também da Castelo Móveis. Isso é muito legal, é importante a gente trazer aqui porque as pessoas têm isso, né, Luana? Poxa vida, mas eu quero reaproveitar o que eu tenho. Então é possível. É possível, Lelinha, e fica muito bacana quando o projeto é bem pensado. Luana, super bem pensado. E a gente nota aqui, Luana, que além de tudo, você ainda integrou todos os ambientes. É, essa integração partiu do conceito do projeto, que era receber pessoas. Então essa sala, tanto a sala de TV, de estar, quanto a sala de jantar, varanda, foi pra receber os amigos. E realmente ficou muito convidativo, parabéns, projeto maravilhoso. O nosso decore trazendo mais uma vez um projeto lindíssimo com o oferecimento de Castelo Móveis e Decorações. Gente, eu fiquei apaixonadíssima por esse projeto. Luana e Ricardo, parabéns pelo belíssimo trabalho. Esse projeto inteiro ficou muito sofisticado, ficou muito elegante, sem deixar o conforto e a personalidade da cliente de lado. E eu e toda a nossa equipe, em nome da Castelo Móveis, nós ficamos muito felizes e orgulhosos em poder agregar um pouco mais nesse projeto e poder abrilhantar ainda mais essa casa que ficou maravilhosa. E tudo isso, todos esses móveis, esses complementos, vocês conferem na Castelo Móveis. Então a gente pode encomendar em outras cores, em outros tamanhos, em outras medidas. Temos também muitas peças que vocês podem encomendar em catálogo. Então, além do nosso showroom, a gente tem muitas outras opções que vocês podem encomendar. E lá na loja a gente conta com uma equipe que pode te auxiliar a escolher o melhor móvel para deixar o seu ambiente do jeito que você sempre sonhou. Então vou fazer o convite para vocês irem conferir tudo isso e muito mais na Castelo Móveis e Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212 e sigam a gente também na nossa página no Facebook e no nosso Instagram.